Boa tarde, boa noite, bom dia para você que está assistindo esse vídeo aqui pelo YouTube ou pelo Facebook. Eu sou Eric Gumar e hoje iremos aprender como editar um vídeo 360 aqui dentro do Adobe Premiere Pro CC 2017.1. E o melhor, aprender a editar esse vídeo do zero. Legal? Vamos lá, o primeiro passo eu já importei aqui para dentro da minha área de projeto todos os vídeos que irei utilizar nessa videoaula. Agora eu vou criar uma sequência, lembrando que eu vou utilizar o caminho mais fácil, o caminho mais prático para você não se perder aqui no processo de edição do seu vídeo. Beleza? É só você clicar aqui no primeiro vídeo e arrastar para a sua timeline e soltar. Legal? Está aqui o vídeo, é um vídeo em 4K que eu baixei do site, vou botar o site aqui, opa, esse site aqui, Miro.com. Aqui eu encontrei alguns links para poder baixar direto do Vimeo e eu baixei a maioria desses vídeos. Eu vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo para você também poder baixar aí no seu computador e fazer essa videoaula sem ter nenhum problema. Nessa videoaula iremos aprender como aplicar efeitos de vídeo, transições, adicionar músicas e renderizar aí no finalzinho para o YouTube. Eu vou mostrar para você como você vai fazer para editar o seu primeiro vídeo em 360 graus. Legal? Vamos lá, o primeiro passo, já adicionamos aqui a nossa mídia, o nosso vídeo, a nossa timeline. Agora eu vou adicionar outro vídeo aqui nesse espaço. Legal? E agora eu vou adicionar mais um vídeo. Esse daqui é o maior, né? É uma cachoeira, olha que bacana. Está vendo? Legal, eu vou cortar aqui nesse ponto e vou deletar. Show! E esse último vídeo aqui, é um vídeo bem curtinho, é um vídeo de um lugar bem bonito, eu não sei onde é esse lugar, mas se você souber, deixa aqui nos comentários do nosso vídeo. Legal! Está aqui a nossa timeline e eu escolhi uma musiquinha bacana também aqui do meu computador. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Legal, vou botar a música desse ponto aqui. Agora iremos dar um play para poder visualizar aqui o nosso arquivo de vídeo na janela de programa e ver do que se trata esse vídeo. São vídeos 360 graus, todos eles filmados com câmeras especiais que oferecem esse recurso de captura de imagem. Não é toda câmera, lembrando aqui, tá? Aos nossos amigos que estão assistindo esse vídeo, não é toda câmera que é capaz de gerar esse recurso de filmagem. Eu particularmente não utilizo esse recurso nas minhas produções, até mesmo porque não temos player fora da internet que possibilite explorar melhor todos os recursos desse tipo de vídeo. Beleza? Agora vamos ao terceiro passo, se não o mais importante nesse momento. É adicionar o modo de visualização em 360 graus aqui dentro do Adobe Premiere. É muito, muito fácil. Você vai clicar nesse botão aqui, que é o botão do editor. Beleza? E vai vir direto nesse botão aqui, talvez a disposição desse botão não seja a mesma aí no seu editor, mas você vai procurar por esse desenhozinho aqui, que é o desenho do nosso botão de visualização do ambiente 360 graus. E vai adicionar ele nessa parte inferior da nossa janela de programa e vai soltar e clicar em OK. Legal? Até aqui? Beleza. Agora iremos habilitar esse botão. É muito simples. É só clicar em cima do botão. Pronto. Tá feito. Aquele vídeo em 4K, ele foi basicamente aqui reduzido, né? Não em resolução, mas sim no tamanho aqui da visualização da nossa imagem. Ficou um pouquinho mais quadrado. Porém, dá para explorar aqui todos os aspectos do nosso vídeo. Tanto a parte de cima, quanto a parte de baixo. Aqui também a parte de trás do nosso vídeo. Legal? Eu vou voltar aqui a minha agulha da linha do tempo para o começo e vou dar um play e vou explorar aqui o espaço do nosso vídeo. Música Show de bola. Deixa eu colocar no time. Aqui. Show. Música Cachoeira bacana, né? Aqui na minha cidade, Casimiro de Abreu, tem várias cachoeiras também. Música Show. Acaba o vídeo aqui. Deixa eu dar um menos aqui no meu teclado. Opa. Um menos no meu teclado. Levei aqui a nossa trilha até o finalzinho do nosso vídeo. Eu vou aplicar uma keyframe aqui para poder diminuir o volume gradativamente, né? Eu segurei o botão CTRL. E cliquei na linha aqui do volume do nosso áudio para poder criar essa bolinha que a gente chama de keyframe. E essa última bolinha eu vou colocar... Opa. Essa última bolinha que eu vou colocar... Clicar na bolinha e colocar ela lá embaixo para o áudio descer quando o vídeo for acabado. Música Legal. Está feita aqui a nossa pré-edição desse material em 360 graus. Correto? Agora iremos aplicar as transições de vídeo. Lá em Effect, eu venho aqui em Video Transitions. Eu posso escolher, dentre tantas outras opções, aqui são dezenas de opções diferentes para poder utilizar como transição de vídeo. Mas eu recomendo que você utilize a Cross Dissolve, que você pode também utilizar o recurso de CTRL D no seu teclado para habilitar essa transição. Colocar aqui nesse comecinho, aqui dá um ripple delete, clicando nesse espaço vazio ou apertando a tecla DL do seu teclado, delete. Ou apertando o botão direito e o esquerdo no espaço. Legal. Está aqui. Vou selecionar os dois vídeos e apertar CTRL D. Pronto. Deu aqui a transição nesse ponto do vídeo e no começo do vídeo, que é um fade na verdade, né? Música Opa, aqui vale também a transição. Botão direito e botão esquerdo. Ripple delete. Vou usar mais uma transição aqui também, CTRL D. Vou tirar o comecinho desse vídeo e mais uma transição nesse ponto aqui também com CTRL D. Música Feito dessa forma, conseguimos aplicar a transição aqui no nosso vídeo 360 graus. Ok, sem ter nenhuma dificuldade. Você nota que no ponto da transição, vou colocar aqui, no ponto da transição, você também consegue girar a imagem sem ter nenhum problema, sem ter nenhuma perda de qualidade. Então, os recursos básicos de uma edição normal, você consegue fazer dentro dessa possibilidade que é editar vídeos 360 aqui no Adobe Premiere. Legal. Agora, eu irei adicionar um título, uma legenda. Vamos dizer que eu conheça esse rapaz aqui. E vamos dizer que o nome dele é John. Como eu faço para aplicar um título, uma legenda nesse vídeo? Eu vou clicar aqui no botão de legenda. E se eu selecionar aqui, direto na minha área de programa, eu não vou conseguir adicionar esse texto. Anota aí. O que você precisa fazer? Desabilite a visualização em 360 e adicione o texto que você quiser. Vamos colocar aqui o nome do nosso amigo de... John. Certo? Eu vou voltar aqui com essa ferramenta de seleção e vou diminuir um pouquinho aqui o tamanho do nome do nosso amigo. E agora, eu irei voltar a visualização em 360. Está aqui o nome do nosso amigo. O nome do John. Certo? E se eu virar aqui a disposição da câmera, o nome vai ficar aonde eu deixar. E se você quiser... Exemplo. Ah, eu quero descer um pouco mais o nome do nosso amigo. É só você vir aqui nessa configuração, vir aqui nessa janela de Effect Controls, na parte de movimento e posição, você vai modificar esses valores. O valor da direita, você vai escolher a posição tanto para cima quanto para baixo e o valor da esquerda ou para a direita ou para a esquerda. Você tem como mover de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua vontade aí. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou colocar esse texto aqui no começo do nosso vídeo. Certo? E eu irei dar um cross dissolve também. Eu selecionei aqui a nossa... Eu selecionei aqui o nosso trecho aonde o texto está adicionado na nossa linha do tempo. E eu vou dar um play. Nota que houve a transição, então o nome dele já pode sair desse ponto. Nota que você consegue visualizar todo o espaço do vídeo conforme o vídeo está sendo executado aqui na nossa timeline. E aqui no final, eu gostaria de colocar a minha logomarca. Vamos dizer que a minha logomarca é esse símbolo aqui do like do Facebook. Cadê você, like do Facebook? Aqui, ó. Está aqui. E essa é a minha logomarca. Aqui é um like do Facebook. Legal? Eu vou colocar no finalzinho. Nota que o vídeo termina e a logomarca também termina junto. Vamos dizer que eu quero colocar essa logomarca no vídeo do final, do começo ao fim. E também quero adicionar a informação curta à nossa página. Eu vou desabilitar a visualização em 360 e irei adicionar aqui o nosso texto. Agora é só habilitar novamente. Está vendo? Se você não controlar o tamanho aqui do seu texto, você vai perder definição. O que eu faço? Eu posso alterar esse valor aqui da escala do nosso texto, habilitando aqui a opção de Effect Controls e vindo direto em escala. Eu posso estar diminuindo o tamanho ou aumentando o tamanho e também assim. E também a disposição aonde eu quero colocar essa informação. Vamos dizer que eu quero colocar logo aqui em cima da nossa logomarca. Então ficou aqui, legal. Vamos colocar na parte de baixo, aqui. E diminuir só mais um pouquinho aqui essa informação. Legal. Está aqui a nossa logomarca do final e a informação, né? Curta a nossa página. Você pode notar que ao mover o mouse aqui no espaço do nosso vídeo, A logomarca vai junto também aqui com o nosso mouse. Beleza? Então, já conseguimos aí adicionar transição, cortamos o nosso vídeo, adicionamos a música e agora iremos adicionar também efeitos de correção de cor. Tem como fazer isso no vídeo 360? Claro que tem. E é coisa mais simples, mais comum que você pode fazer aí. Você que acha que é complicado editar um vídeo 360, não é complicado. Nesse vídeo eu mostro que não é um bicho de sete cabeças e você vai conseguir de fato. Iremos criar aqui na nossa área de projeto de vídeo, nesse botão aqui, iremos criar uma Adjustment Layer e dar OK. Está aqui a nossa Layer de Ajuste com tamanho 4K. Eu vou dar um OK normal e vou adicionar essa Adjustment Layer em cima da camada dos meus vídeos em 360. Vou levar essa camada até o final. Legal. E eu irei adicionar o efeito, o efeito de cor que eu quiser colocar no meu vídeo. Essa primeira cena eu quero deixar ela em preto e branco. Eu vou digitar aqui, White, para colocar essa opção de Image Control, Black e White. Vamos dizer que o vídeo tem que ser preto e branco. Legal. Está aqui o nosso vídeo. Ou sem nenhuma cor, correto? A Layer de Ajuste serve para todos os outros vídeos também. E o que estiver acima da Layer de Ajuste não sofrerá nenhuma modificação. Eremos isso a partir desse ponto aqui. A logo aqui da empresa selecionada, ela vai continuar colorida. Boa. Mas o vídeo está aí. Essa foi mais uma videoaula. Como editar vídeo 360 aqui no YouTube. E eu vou mostrar como renderizar. Porque não adianta você só editar. Você tem que salvar esse vídeo para o formato correto. Eu vou deixar a minha agulha da linha do tempo aqui no finalzinho do meu vídeo. E irei apertar a tecla O do meu teclado. Legal. Você pode desabilitar aqui a visualização tranquilo do nosso vídeo. E renderizar tanto com essa opção ativa ou desativada. Beleza. Eu vou desativar. E agora eu irei aqui em File, Export, Media. Abriu aqui essa opção. Que é a opção de render. Onde eu irei escolher o formato aqui do preset. Correto. E aqui embaixo eu vou escolher a resolução. Qual o primeiro passo? Se eu quero importar esse vídeo lá para o YouTube. Para o meu canal do YouTube. Eu preciso deixar ele no formato do YouTube. Eu vou clicar nesse botão aqui de preset. E vou até o final aqui da nossa opção de presets. Tem várias opções que você pode estar escolhendo. Mas eu recomendo que você escolha essa opção. YouTube 4K. Porque o nosso vídeo na verdade está em 4K. Beleza. E aqui no final você vai rolar o scroll do seu mouse. Olha que legal. E vai deixar essa opção aqui. Habilitada. É muito importante que você deixe essa opção habilitada. Por quê? O player interno do YouTube vai reconhecer que essa imagem não é uma imagem comum. É uma imagem que precisa ser redimensionada dentro de um espaço 360 graus. Legal? E vai escolher o nome. Vamos colocar o nome aqui. Vídeo de teste 360 YouTube. Correto? E vou salvar esse arquivo. E exportar. Legal? Enquanto exporta o nosso arquivo de vídeo. Aqui, né? Dessa edição. Bem marota. Bem rápida. Eu vou deixar o link desse resultado aqui. Na descrição desse vídeo. Também vou deixar o link pra você que quer baixar esses vídeos aqui, ó. Do site da Miro. E pra você que gostou dessa videoaula. Se identificou com a didática. Descobriu que editar vídeo 360 não é uma coisa de outro mundo. Não é um bicho de sete cabeças. Eu te convido agora a conhecer o meu site ericgumarcursos.com.br Aonde você vai conhecer um pouquinho do meu trabalho aqui, ó. Nesse botão você vai conferir um dos meus melhores trabalhos como produtor de audiovisual, fotógrafo e um pouquinho de motion design. E aqui embaixo eu falo sobre o nosso curso completo. Aonde você vai encontrar acesso ilimitado ao nosso conteúdo através da plataforma do professor Maurício Camargo. E também temos aqui o nosso suporte exclusivo aos nossos alunos do curso. Pra você que quer fazer parte desse time que tá crescendo aqui no YouTube. Seja muito bem-vindo. Conheça o meu site. Conheça aqui os módulos do nosso curso. A minha didática é bem direta. Bem precisa. Eu priorizo bastante a questão do tempo. Porque tempo é vida. Então aqui você vai encontrar o melhor aproveitamento com toda a mentoria necessária. Pra poder executar o seu trabalho. Aqui no final tem esse botão onde você pode comprar o nosso curso em até 5 vezes sem juros. Clicando nesse botão vai dar direto lá na plataforma do nosso amigo Maurício Camargo. Que é o administrador da plataforma que o meu curso está alocado. Muitíssimo obrigado a você que chegou até o final desse vídeo. A você que conseguiu aprender de fato alguma coisa com essa videoaula. E é isso aí. Pra você que gostou, já deixa a sua curtida. Já comenta. Se tiver pergunta, deixa aqui embaixo a sua pergunta. Que eu terei o maior prazer em responder as suas perguntas. E se você tem um amigo que quer aprender a editar vídeos. Marca ele aqui nos comentários. Marca ele lá no Facebook. Olha aqui amigo. Esse cara aqui ensina. E é uma forma bem bacana. Você vai se identificar. E é isso aí. Muitíssimo obrigado a cada um dos nossos inscritos. E fica com Deus. Tenha uma excelente tarde. Uma excelente manhã. E uma excelente noite. Fui. Tchau. 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 Tchau.